Olá, olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Vittal da Universidade Federal de Alagoas e nessa nova série de vídeos que vão estar organizados em uma nova playlist aqui do meu canal, eu quero ensinar um pouco de R para vocês, de preferência, sem sofrimento, passo a passo, com tranquilidade. E essa é a nossa primeira aula dessa playlist, que é uma aula que tem como objetivo que vocês tenham um primeiro contato com o R. Talvez não seja o primeiro contato real, porque vocês podem ter tido contato com o R em uma outra aula, em uma outra situação, talvez numa tentativa independente de abrir o R e começar a usar, mas vai ser o primeiro contato guiado aqui por mim e eu espero que seja o começo de uma jornada bem legal de vocês com essa ferramenta fantástica que é o R. Mas primeiro deixa eu explicar algumas coisas que têm a ver com o propósito dessa série, aí a gente tem esse nosso primeiro contato rápido e a gente dá procedimento aula a aula com o aprendizado do R de uma maneira suave, bem tranquila para todo mundo, beleza? Vamos lá. Essa série, ela está nascendo como uma série que serve como, primordialmente, como vídeos de suporte para a minha disciplina de graduação em bioestatística, para estudantes de ciências biológicas aqui da UFAL. Tá certo? Então esse é o meu propósito principal. Agora, para que esses vídeos vão servir para pessoas que não estão cursando bioestatística? Eu espero que esses vídeos, eles sirvam para qualquer pessoa que queira aprender o R, independente da área, mesmo que não seja aplicada a biologia. Porque qual que é a minha lógica aqui? Durante as aulas que eu tenho com a turma de bioestatística, nós estamos discutindo o conteúdo da disciplina e nós temos aulas práticas na sala de informática com o R. Essas vídeo-aulas, elas vão servir para essas pessoas reforçarem o que elas aprenderam e também assistirem conteúdos de aula que elas perderam ou terem ali uma referência fácil para coisas que elas praticaram na aula prática, mas de repente se esqueceram ou se confundiram e estão tentando refazer em casa ou em algum outro computador. Então, o objetivo inicial é esse. Só que qualquer pessoa que acessar essas aulas vai ter um passo a passo, desde o zero, do tipo, olha, eu nunca usei o R na vida, eu nem mesmo instalei o R. Essas pessoas vão ter esse suporte aqui, nesses vídeos. E apesar dos meus exemplos, de uma forma ampla, puxarem coisas da biologia, eles são exemplos simples e que acabam sendo úteis para aprender R, independente da sua área de interesse. Então, se você não está cursando a disciplina ou não cursou a disciplina no passado, mas quer aprender um pouco de R, você pode aproveitar esses vídeos e eu espero que você aproveite. A ideia desses vídeos é que eles vão ser introdutórios, no sentido de que eu parto do pressuposto, que a pessoa que está assistindo, das duas uma, ou ela nunca teve contato com o R na vida, então ela precisa de um passo a passo bem tranquilo, porque o primeiro contato com o R pode assustar um pouquinho, ou dois, ela já teve algum contato, mas se frustrou no caminho, teve problemas, não conseguiu aprender direito, precisa voltar atrás um pouquinho. Se você é uma pessoa que já tem muita experiência no R, é óbvio que você é bem-vindo a assistir também aqui esses vídeos, mas tenha em mente que eles foram pensados para isso, foram pensados para pessoas que não tiveram contato ou ainda estão iniciando. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. O que está acontecendo nesse primeiro vídeo e o que eu tenho aqui na minha tela, que eu estou compartilhando com vocês? O que vocês estão vendo aqui é o RStudio, que é um programa que eu estou usando para abrir o R dentro dele. E a primeira vez que você escuta isso, isso pode parecer confuso, não se preocupe, eu vou ter um vídeo no qual eu vou te guiar pela instalação, vou te explicar o que é R e o que é RStudio e por que eu vou recomendar o RStudio para você. Beleza. A outra coisa que eu tenho que comentar, que é muito importante, é que você pode estar olhando para essa tela e você pode sentir algo como... Ai, meu Deus, que coisa, né? Um monte de janelinhas, de abas, de menus e tem coisas em inglês ali embaixo, eu não vou conseguir entender isso não. Não, não, para tudo. Eu vou te pedir para respirar fundo, relaxar e apenas me acompanhar. Nessa primeira aula, eu estou proibindo vocês... Bom, eu não tenho como controlar o que vocês vão fazer, né? Mas eu estou, então, pedindo carinhosamente que vocês não tentem abrir o R. Só assistam a aula. Esse é o propósito. Na próxima aula... Não, ainda não sei se é a próxima ou se é uma ou outra, mas nós vamos ter na sequência... Eu acho que é a próxima. Na próxima aula, eu vou te ensinar a instalar. Eu também vou ter uma aula na qual eu vou contar um pouquinho sobre o que é o R, como ele surgiu, qual é o propósito dele, por que você deveria aprender. Então, esses dois conteúdos vão vir nas próximas duas aulas. Eu ainda não sei em que ordem. Eu vou decidir. Não se preocupe com isso. Eu tomo essa decisão antes de gravar. Mas, nessa primeira aula, eu quero que você olhe. Apenas olhe. Eu vou tentar te mostrar um pouquinho da lógica de uso do R para você ter um primeiro contato, começando a entender um pouco do que está acontecendo, mas sem se preocupar com os detalhes. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente abre o RStudio, que é o programa que a gente vai usar e que eu vou ensinar vocês a usarem, nós temos aqui duas coisas muito importantes, que é essa janela de cima, onde está escrito aqui o meu nome, e a série, a aula 1, que é uma janela onde eu vou organizar um ou mais scripts. E depois vocês vão aprender direitinho o que são os scripts, mas eles são pequenos documentos onde eu vou anotar coisas que eu quero e eu vou escrever coisas para o R fazer. Para o R entender o que eu estou pedindo para ele fazer, as coisas que eu digitar no script vão ser lançadas para essa janela de baixo. eu vou maximizar ela aqui, que é a janela do console do R. Vou até aumentar o tamanho dela para cá para ficar ainda mais amigável para vocês olharem para ela. Essa é a janela do console. A janela do console é a janela no qual tudo que for digitado, o R vai ler, vai tentar entender e vai fazer para mim. Ou não. Por que ou não? Porque de vez em quando eu posso digitar uma coisa que o R não entende. E aí sabe o que ele faz? Ele me dá uma mensagem de erro. E quando a gente está aprendendo o R a gente se assusta com isso, mas com o tempo a gente vai entendendo que isso é totalmente normal e não tem problema nenhum. O R dá uma mensagem de erro apenas para dizer eu não entendi o que você tentou falar aqui. E o nosso aprendizado do R é justamente tentar entender essa forma de conversar com ele. Deixa eu começar essa aula de uma maneira então bem estranha, mas que eu acho que acaba sendo didático, que é o seguinte. eu vou começar só um instante aqui, gente. Deixa eu ver. Ele está... Ah, é porque a barrinha estava aqui. Eu achei que ele estava comendo um pedaço da tela. Não está não. Aqui embaixo, eu vou digitar uma coisa qualquer. Está certo? Só teclei teclas aleatórias no meu teclado e vou dar enter aqui no console. E aí ele me deu uma mensagem de erro. E aí... Está aí. Beleza. Eu estou vivo ainda. Está tudo bem. Vocês vão aprender sobre as mensagens de erro. Não se preocupem com isso agora. como é o uso do dia a dia no R, como eu disse. Eu escrevo uma coisa aqui. Normalmente, uma aula típica... Não, desculpa. Uma sessão típica de R envolve você carregar um conjunto de dados que você quer estudar e depois pedir para o R fazer coisas com esses dados. Calcular coisas, fazer gráficos, testes estatísticos. Então, eu vou dar um exemplo bem curto e bem simples para vocês. Como eu disse antes e repito, não é para vocês tentarem reproduzir essa aula no R ainda. Vocês vão fazer isso a partir de algumas aulas em breve. Mas eu quero conversar. Eu vou escrevendo e vou explicando um pouquinho o que eu estou fazendo. A primeira coisa aqui que eu vou falar para o R fazer, e eu coloco o hashtag quando eu quero colocar um comentário, uma coisa que é algo que eu estou escrevendo para mim, não é para o R. Eu vou pedir para ele carregar um conjunto de dados de exemplo. Eu vou fazer isso usando um comando aqui chamado data e vou chamar um conjunto de dados chamado iris. Ele me deu um autocompletar aqui. Por enquanto, eu vou ignorar. E eu vou usar uma tecla de atalho que no Windows é Ctrl Enter. Olha o que vai acontecer lá embaixo no console. Ele executou alguma coisa e olha que interessante. Apareceu alguma coisa aqui. Por enquanto, eu não vou explicar nada disso. É só para vocês entenderem que as coisas estão funcionando. Eu digitei um comando no script, eu apertei uma tecla de atalho, o console leu o meu comando e o R fez alguma coisa. Deixa eu contar sobre esse conjunto de dados. Eu abri uma janelinha aqui. É um conjunto de dados clássico usado em muitos exemplos de estatísticas na qual um pesquisador pegou 150 flores pertencente a essas três espécies. Daí o nome iris. Iris versicolor, iris cetosa e iris virgínica. Percebam que essas flores têm uma morfologia bem característica. E o que o autor fez do trabalho original, bem antigo esse trabalho? Ele pegou para cada uma dessas 150 flores e aí ele mediu o comprimento de uma pétala de uma flor e a largura de uma pétala. O comprimento de uma cépala e a largura de uma cépala. Registrou qual era a espécie e repetiu isso. Ele fez isso com 50 flores de íris versicolor, 50 de íris cetosa, 50 de íris virgínica. E aí ele gerou um conjunto de dados e eu vou pedir para o R calcular um resumo simples dos dados, desses dados que eu estou descrevendo. Eu vou usar uma outra função e aí eu vou pedir para o R calcular isso e quando ele calcular isso ele vai mostrar para mim no console. Vocês não precisam entender os detalhes agora, basta acompanhar. Deixa eu alterar aqui o tamanho do console e mandar ele executar de novo. Não, eu vou alterar mais um pouquinho só para ele ficar tudo numa linha só para ficar mais fácil de ler porque eu estou usando uma fonte grande para o vídeo ficar bem claro. Então ele não está conseguindo. Eu acho que ele não vai conseguir, mas eu vou tentar aqui o máximo. Não, ele não consegue colocar tudo numa coisa só. Um pedaço do sumário ficou na próxima linha, mas tudo bem. Ó, ele tem essas quatro coisas que ele mediu. Os nomes estão em inglês, mas não é difícil de entender. Isso daqui sepa ou ponto length é comprimento da sepala. Aqui é largura da sepala. Aqui é comprimento da pétala, largura da pétala. E ele está me dizendo aqui quais espécies fazem parte do banco de dados. Olhem primeiro essa variável espécies. Iris cetosa foram 50 flores, Iris hercicolor 50 flores, Iris hirgínica 50 flores. O que o resumo me fala? Olhem para o comprimento da pétala. Min, o menor valor. A menor pétala medida tinha 1 milímetro de comprimento. A maior pétala medida tinha 6,9 milímetros de comprimento. Olha que interessante então esses tamanhos. Qual era o valor médio? 3,758 milímetros de comprimento. A média de comprimento de todas as 150 flores. Beleza? Não se preocupem com os detalhes, como eu disse. Por enquanto é só acompanhar. Vamos voltar aqui. Agora eu vou pedir para o R fazer uma coisa. Criar um gráfico do tipo boxplot. Você não precisa saber ainda o que é esse gráfico. Comparando o comprimento da pétala para as três espécies. Então eu vou usar uma função chamada boxplot que vai criar um gráfico numa janelinha que está aqui em branco. Em branco não, preto, porque eu estou usando o fundo escuro. E ele vai mostrar o gráfico. Mesmo que você ainda não saiba ler um boxplot, isso faz parte do processo, aprender a ler um boxplot, você vai ser capaz de intuitivamente sacar o que esse gráfico está mostrando. Então eu vou pedir para o R calcular um boxplot e eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Para ele pegar essa variável. Eu estou usando um c-recurso de autocompletar. Eu vou te ensinar a usar isso numa aula futura. Eu vou pedir para ele então pegar o comprimento da pétala e comparar esse comprimento da pétala para cada uma das espécies. Está certo? É isso que eu estou escrevendo aqui. Com esse comando eu vou dar de novo o CTRL ENTER. Olha o que ele fez aqui. Calculou para mim. Como o meu rosto deve estar tampando parte do gráfico, eu vou clicar no botão zoom para o gráfico ficar aqui no meio da tela para vocês olharem. O eixo Y, o eixo vertical é o comprimento das pétalas. O eixo vertical mostra as três espécies. Olha que interessante. Iriscetosa. Olha a variação de comprimento de pétala de iricetosa. Lembra daquela menor pétala de um milímetro? Ela pertence a essa espécie. Iriscetosa, eu acho que nenhum... Acho não, com certeza. Nenhum daquelas 50 flores passa de dois milímetros de comprimento de pétala. Olha já o comprimento de pétala de iris versicolor. Variou aqui de alguma coisa perto do três até um pouquinho maior do que cinco. E olha a iris virgínica que parece ter as maiores pétalas no geral. Aquelas 50 flores tiveram comprimentos de pétala variando de alguma coisa acima de quatro e menor do que cinco até quase sete. Olha que legal. O boxplot é um gráfico intuitivo da gente entender e mais adiante a gente vai entender os detalhes do que ele mostra. Eu tenho, na verdade, já aulas teóricas gravadas sobre isso no qual vocês podem aprender sobre o que esse gráfico está mostrando. Aqui nossas aulas práticas vão ser mais focadas em como fazer isso no R. Isso é uma típica sessão de R. Usualmente, quando eu termino essa sessão, eu gravo o meu script. Eu não vou fazer isso agora durante o vídeo, mas eu vou gravar. E vocês vão poder ter acesso aos scripts. Todos os scripts que eu criar em todas as aulas vão sempre ter um link para download. Para essa primeira aula, eu não vou colocar agora, mas numa aula futura eu vou colocar para vocês e vou mostrar como vocês podem baixar todos os scripts de todas as aulas, incluindo esse. Esse primeiro script vai ser salvo e depois ele vai ser disponibilizado. Nessa primeira aula, eu já quero parar por aqui. Eu queria que vocês vissem o R em ação e vocês começassem a ter um vislumbre, uma ideia. Ai, Marcos, mas, poxa, eu olhei, essas coisas parecem complicadas, esse cifrão, esse tio, essas palavrinhas em inglês, né? De novo, respira, relaxa. Eu vou te ensinar tudo isso passo a passo ao longo das aulas. A gente ainda vai ter uma aula para aprender a instalar o R e o R Studio e entender o que é o R Studio. A gente vai ter uma aula para entender a lógica de por que que o R é assim? Por que que ele foi criado? Meu Deus, que coisa doida! Eu acho mais fácil usar um programa onde eu clico no menu, clico no ícone e ele faz tudo para mim. A gente vai conversar sobre isso. E aí, depois da gente ter feito essas duas coisas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aprender o R do zero. Zero, zero total. A gente vai fazer coisas que são ainda mais simples do que as que eu fiz hoje. Depois, a gente vai refazer essas coisas que eu fiz hoje para vocês aprenderem passo a passo tudo isso. Tá bom? Então é isso. Queria dar as boas-vindas para quem for acompanhar. Sejam as pessoas que estão assistindo as minhas aulas de bioestatística na UFAL, estão matriculados na disciplina, seja qualquer outra pessoa que estiver por aqui acompanhando. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem tranquilos. Eu vou ensinar tudo bem mastigadinho, com bastante tranquilidade. Tá certo? E a gente fica por aqui. Um enorme abraço e até a nossa próxima aula. Gente, valeu! Tchau!